Você fugiu de mim Você quis assim, você mudou demais Mostrou seu dever Me feriu no peito e me passou pra trás Você não quis me ouvir Você não quis saber, você subestimou E falou mal de mim Me humilhando assim, matando nosso amor E falou mal de mim Me humilhando assim, matando nosso amor E começou a beber Começou fumar e até se vender E hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu E hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu E vai embora E vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor E vai embora E vai embora Tudo acabou E vai embora E vai embora É o fim do nosso amor Vem cantar Vem cantar comigo Meu parceiro João Moreira Ô, vaqueira apaixonada Ô, meu parceiro Barone Deixa comigo, vaqueira É assim, vó Você não quis me ouvir Você não quis saber Você subestimou E falou mal de mim Vem implicando assim, matando nosso amor E falou mal de mim Vem implicando assim, matando nosso amor Vem implicando assim, matando nosso amor E começou a beber E começou a fumar E até se vender Mas hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu Mas hoje quer voltar Louca pra me amar, quem não te quer sou eu as